E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Bela Schneider e estamos aqui com mais um programa Usina Sonora. Hoje a gente vai receber aqui o Ciel Santos. Então vem com a gente! Ele veio de Bezerros. O nosso próximo convidado lançou seu primeiro álbum em 2019, que aborda temas como a vida no interior e sexualidade. O performático Ciel Santos. Agora me diga aí! Qual é o preço que se paga pra ser o que se é? Se a sua língua é uma chibata, eu sou o calo do seu pé. O mano mata. Com desculpas farrapada, cabeças são degoladas no banquete a desfilar. Mata preto, mata índio, mata bicha, sapatão. Estão querendo matar a mata. Se duvidar, matam até Cristo no meio da procissão. Travesti morre e vira piada. Mulher morre espancada. E o povo aplaude a opressão. Eu luto pelo luto dos que morreram lutando. Carcará, lá no sertão. É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando cantando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará, como em pé cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais choça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome. Os borrego que nascem na bachada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do de homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os borrego novinho não podem andar. Ele puxa no imbigo e tem mata. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Quando vê a roça queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer sua caçada. Carcará, como em pé cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome. Os borrego que nascem na bachada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, pega, mata e come. Eu tenho que voltar para Sapucarana, para o distrito onde eu nasci, que é no Agreste de Pernambuco. Eu, quando criança, eu sempre gostei muito de arte. Eu gostava de dançar, mas assim, eu não tinha como estudar música lá. E eu sempre tive a voz muito estranha, minha voz é uma voz andrógena. E eu não entendia as pessoas muito menos. Então, eu não cantava. Eu sabia que eu queria cantar, mas eu relutei muito em cantar. Então, eu pegava o que vinha primeiro. Aí, eu entrei no Balé Popular Papanguarte de Bezerros, com o qual eu tive contato com a cultura popular. Com dança e com teatro. Aí, me encantei com a dança e o teatro popular, com a musicalidade da cultura popular. A gente viajou muito nos festivais. E a música, eu fui aceitando a voz que eu tinha. Então, lá em Bezerros ainda, eu, em 2006, eu encarei que era cantor. Aluguei o único clube da cidade, saí de casa em casa, batendo na porta, vendendo ingressos, levando porta na cara, levando desculpas farrapadas, mas conseguimos lotar. E, a partir daí, eu não parei mais com a música. Aí, eu segui fazendo. Aí, vim aqui para Recife e não parei mais. Meu sotaque é cantado, ritmado no repente. Cantiga de benzadeira, arroquidão do apoiador. Meu rastro é da serpente. Meu rastro é da serpente. Meu rastro é da serpente. Minha casa é onde der. Minha rodagem é onde andar. Meu céu é de fogo. Sou as asas do carcará. 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 Ouço no bater da alfaia. Eu amo frevendo, frevando. Nas fogueiras de São João. 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 Minha roupa é de couro, costurada com suor. Eu sou filho do espinho e não dou ponto sem nó. Eu não dou ponto sem nó. Não dou ponto sem nó. Enraizado no eslageiro. Com as raízes do coração. Penso ligeiro, um tiro certeiro. Olir com a solidão. Tangendo a solidão. Findando a solidão. Enraizado no eslageiro. Com as raízes do coração. Penso ligeiro, um tiro certeiro. Olir com a solidão. Lanchendo a solidão. Lanchendo a solidão. Findando a solidão. alegre. Vá. Lanchendo a solidão. Lanchendo a solidão. E depois de 20 anos. O meu processo de composição é dolorido. Porque é muito fragmentado. Eu sou formado no Conservatório Pernambucano de Música, mas eu não funciono na composição de botar a pauta, sentar ao piano e começar. Eu já tentei fazer isso, mas não sai nada. Então, às vezes vem primeiro texto, texto completo, às vezes frases eu vou anotando, às vezes vem uma melodia, eu gravo. Depois vem a música, tem música que vem em música completa, texto e música inteiros. Mas é dolorido, porque eu só paro de bulir quando já está gravado, quando eu já passei para a direção musical que trabalha com a gente. E aí eu meio que relaxo. Mas as referências são a cultura popular, os ritmos da cultura popular, as dores que eu já senti e que eu sinto ainda por ser um artista queer, por ser um artista LGBTQ, por levantar essa bandeira. Então, são as minhas vivências. Então, eu componho buscando ter a cor e a sonoridade da cultura popular dentro do universo queer, dentro do universo LGBTQI+. Então, vamos lá. Vamos lá. Onde tiver amor, onde tiver andor? Se tem oração, se tem canção, é pra lá que eu vou, se tem paixão, se tem perdão, é pra lá que eu vou. Com a virgem santíssima, com o menino Deus, com a força das águas, com a pureza das matas, com o surro do vento. É lá que eu vou, é lá que eu vou, é lá que eu vou. Sem religião, sem exclusão, sem exclusão, é pra lá que eu sou. Sem julgar, sem julgar, sem temer, é pra lá que eu sou. Sem distorcer, eu sem apontar, é pra lá que eu sou. Só amar, sem escolher, é pra lá que eu vou. Com a virgem santíssima, com o menino Deus, com a força das águas, com a pureza das matas, com o surro do vento. É lá que eu vou, é lá que eu vou. É lá que eu vou, é lá que eu vou. Com a virgem santíssima, com o menino Deus, com a força das águas, com a pureza das matas, com o surro do vento. É lá que eu vou, é lá que eu vou. É lá que eu vou. A gente pegou a mão contrária. Nós fizemos, eu juntei essa galera que toca comigo, que é, assim, de coração aberto, pra um projeto independente, que foi o espetáculo enraizado. Então eu falei com o Maurício César, que é o nosso diretor musical. Ele juntou a galera, algumas pessoas já tocavam comigo, e a gente levou esse projeto de fazer um espetáculo 100% autoral e levar, alugar, alugar, alugar o teatro e fazer com que as pessoas fossem assistir antes mesmo de ter um CD. E deu muito certo. Enraizado é um espetáculo que junta muito dança com teatro e com música, levanta essas bandeiras e dentro da cultura popular. E no final da temporada que a gente fez, as pessoas começavam a perguntar onde eu via as músicas, onde é que a gente escuta, onde é que a gente pode baixar. E a gente não tinha nada gravado. A gente estava primeiro com o espetáculo. Aí a banda se juntou e disse, olha, a gente precisa gravar, porque termina o espetáculo, as pessoas querem ouvir, e a gente não tinha disco. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro, mas aí a gente conseguiu, assim, é cultura independente, né, arte independente. A gente, quando foca, vai aparecendo pessoas que acreditam, que vestem a camisa. E a partir daí a gente começou a gravar, gravamos o disco recém-lançado, lançamos agora em maio de 2019, com o show na Caixa Cultural, e estamos fazendo, estamos participando de festivais, estamos aí para até aniversário de boneca se chamar, a gente faz o show também. O céu é massa, né? Então fica aí, que já já a gente está de volta. Vamos lá.